Vamos bater um papo com a colunista Ruth Jabur. Ela nos fala sobre a sua ofensa das vovós e ainda sobre a campanha de Padre Henrique. E o nosso bate-papo de hoje é com a Ruth Jabur, já conhecida, antiga da gente, estava morrendo de saudade dela. Bem-vinda, Ruth, ao nosso programa mais uma vez. Graças a Deus, você faz parte da minha história, né? E você da minha, né? Pois é, já fizemos tantos programas juntos. Demais, nossa culinária delivery bombava, né? Bombava, nossa. Aquilo ficou na história, eu amei aquele período da minha vida. Foi maravilhoso mesmo, foi lindo, mas quem sabe pode voltar, né? E oportunidades nós demos assim, a pessoa socialmente falando, né? O que tem dentro do seu lado, dentro da sua casa, com seus filhos, era interessante aquelas visitas. Eu achei, eu achava aquele negócio assim fantástico, eu amava. Pois é, e quem sabe a gente volta por aí, né? Pois é, pelo menos de vez em quando, uma por mês, quem sabe, né? É, podemos pensar sobre isso, né? Eu tô aqui. Mas hoje a gente vai bater um papo com o Ruth a respeito de duas coisas. Primeiro, a festa da vovó, que já tá na sua décima edição. E segundo, a gente vai falar também de uma campanha que o Ruth faz todo ano com o Padre Henrique. Vamos começar pela festa, então, né, Ruth? A festa vai ser dia 20 de agosto, né? Nós já tivemos o privilégio de homenagear 525 vovós, muito merecidamente, porque nós homenageamos o sentimento da pessoa. E hoje é importantíssimo a avó no seio familiar, que ajuda, colabora, e é uma coisa gostosa, né? É uma coisa que vem pra gente, sem a gente pedir, de repente aparece, e vem sobrepor o filho, né? Claro. Que casou, já tá com outra família, com a filha. Então, pra mim, essa festa, eu faço com carinho. Eu lembro muito da minha mãe, porque ela nunca foi homenageada, foi uma pessoa que fez Montes Claros, veio pra Montes Claros com meu pai e tudo. Então, minha mãe era caseira, doméstica, e a gente amava a mãe da gente, amava o bolo da gente, né? Então, surgiu essa ideia, e estamos encerrando, por 10 anos, queremos encerrar com chave de ouro, convidadas... Mas, peraí, essa é a décima edição e última? Última. Olha! É porque nós vamos partir pra outra coisa, né? Também já tem os netos, os netos já estão grandes, já ficam cobrando, e então tá na hora também de eu cuidar mais dos meus netos, diretamente falando, né? E essa RUT não para, viu, gente? E esse ano, então, vai acontecer a festa no dia 20, e vai ser aonde esse ano? Vai ser no Automóvel Clube, e por incrível que pareça, nesses 10 anos, nós estamos com a mesma decoração, com a mesma iluminação cênica, com a mesma gráfica, sabe? Estamos com o apoio de Alessandra, que é minha assessora e minha interina, né? E Marli. Porque aí o pessoal sempre fala assim, né, Débora? Minha mão direita, eu falo, não, quer o pé, que eles não andam. Ai, coisas de RUT, Xabu. É verdade. Ai, meio escudeira, não, não é escudeira. Ai, meu braço direito, não. Porque se eu sem os pés, não vai, viu, não vai. Ai, coisas de RUT mesmo. Mas então acontece, esse mês é a última edição, né? A décima e última. As vovós que estão aí, que vão, né? As pessoas que vão na festa, que aproveitem bastante, e vai ter aquela mesona de doces que tem sempre. Mesona de doces, vai ter um troféu. Então, e também esse ano é inédito que a Cida e o Saia de Campos vão ser os padrinhos e dão a sugestão de nós homenagear também os vovôs. Porque os vovôs reclamam, né? É mesmo. É que a vovó levanta da cama para olhar o neto, mas que ele fica sozinho. Que a vovó vai para a casa da filha para olhar o neto, né? Para a praia e tudo, e que o vovô fica sozinho. Então, nós vamos homenagear 30 vovôs e 25 vovôs. E o vovô também vai ter um presente lá, uma surpresa. Nossa! Para marcar, né? A presença deles. Então, mas todos os vovôs que nós convidamos, super salientes, assim, apoiados. Tipo o Tchabu, assim? Número genigal. Os vovôs estão sendo mais vovôs do que as vovó. É. Ah, que coisa boa, né? Então vai ser assim, diferente demais. E eu estou muito feliz, sabe? Que bom. Não sei se a gente vai estar presente lá, porque talvez nessa data eu esteja viajando. Mas se eu estiver em Montes Claros, faz questão de dar uma passadinha por lá e fazer uma coberturazinha. Uai, eu adoro. Tudo que vem de você é bem-vindo. E é uma pessoa que Montes Claros sabe que tem um trabalho sério e que é muito vista, né? Então tudo que a gente faz é uma propaganda com Débora Ribeiro. É uma pessoa que eu agrego na minha vida. Mesma coisa, pra mim, você é a mesma coisa. Oh, graças.